O ex-presidente Lula segue em ritmo de campanha antecipada e agora tenta influenciar a disputa em São Paulo. Acompanhe os detalhes com Fernando Martins. Durante o Natal dos Catadores, nesta quarta-feira em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um aceno público ao ex-ministro do governo dele, Fernando Haddad, cotado para disputar o governo do Estado em 2022. Nos últimos 40 anos, Haddad, se você pensa em política social, foi nos nossos governos. E a gente vai votar para fazer mais. Eu não sei se você está percebendo que você vai ganhar o governo do Estado de São Paulo. Eu não sei se você está percebendo. Em tom de comício, Haddad também discursou no evento. Esse negócio de Bolsa ou Dória deu muito errado. Muito errado. Nem Bolsa, nem Dória. Lula aproveitou o encontro para criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro. É um presidente que mente cinco vezes por dia. Agora deve estar mentindo mais. Porque ele está caindo na pesquisa, ele acha que a mentira vai fazer ele crescer. A mentira vai fazer ele assundar. E não adianta dizer, vou criar casa, eu não vou sair. Vai sair de macio, porque é o povo brasileiro que vai dar um golpe nele e vai tirar ele da presidenta da República. Lula ainda fez ataques ao ex-juiz Sérgio Moro, hoje no Podemos. Eles passaram a desrespeitar qualquer um. Eles passaram a entrar na casa de qualquer um. Eles passaram a querer invadir o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado. Política era tudo ladrão. E essa gente agora virou tudo político. Virou tudo político. Engraçado, todos eles viraram políticos. Mas nós vamos dar uma surra neles. Porque eles não têm noção. Condenado na Lava Jato, mas beneficiado pelo Supremo, o petista ainda afirmou que a operação acabou destruindo a indústria brasileira. É, esse era um evento tradicional em que Lula participava quando comandava o país, era presidente da República. Agora, essa declaração dele em relação a Fernando Haddad, mostra que o PT aqui em São Paulo, pelo menos não deve ter qualquer tipo de coligação com o PSB de Márcio França, que deve disputar o governo do Estado de São Paulo. Isso indica que Geraldo Alckmin possivelmente pode se filiar ao Solidariedade e não ao PSB de Márcio França. De qualquer forma, a corrida presidencial já começou com muita antecedência aqui no Brasil.